Prezado aluno, prezado aluna, nesta semana teremos a nossa avaliação presencial. A avaliação presencial é constituída de dois momentos. Primeiro, a elaboração do ensaio, que foi iniciada na semana passada, resultado da análise da proposta. Segundo, o seminário que será apresentado no polo no dia 25 de setembro e que complementará a tarefa 3. Neste segundo momento da avaliação presencial, os grupos deverão apresentar seus comentários expressos no ensaio, onde todos terão a oportunidade de conhecer as opiniões dos colegas e interagir com outros grupos. Atenção! A presença no polo para a apresentação do seminário é parte integrante da avaliação presencial. Por isso, o aluno só terá a sua nota postada após a realização das duas etapas, a postagem do ensaio e a apresentação do seminário. Essa apresentação deve ser montada em PowerPoint e os critérios a serem avaliados estão disponibilizados no local da avaliação presencial. Então é muito importante que você e seu grupo atentem para esses critérios. Lembre-se de que no dia 26 do setembro é o prazo final para que o coordenador do grupo faça a sua postagem do ensaio, ok? Atenção! Nesta semana, o Fórum 3 permanece aberto para que você possa, junto com seu grupo, finalizar o ensaio. No dia 21 do setembro teremos uma webconferência para sanar dúvidas. Logo, você precisa postar suas dúvidas até o dia 19 do setembro, a fim de que tenhamos tempo para organizar a nossa web. Boa semana de estudos. Faça tudo sem pressa, de forma calma e alinhada com seus objetivos. Aproveite bem esta semana.